É sempre muito bom, sempre, ter a sua companhia. Bom dia pra você, bom dia Ivan. Bom dia Dani, bom dia pra você. E nós começamos a edição de hoje com um assunto que já não é novidade, o fruto de fios de cobre. Nós já mostramos aqui várias vezes que esse tipo de crime se tornou comum, não só em Cascavel. Bom, agora pra tentar amenizar essa situação que já trouxe muito prejuízo, inclusive para órgãos públicos, uma operação aconteceu. O trabalho foi intenso, a polícia já monitorava vários locais em Cascavel. Bairro Interlagos, Canadá e no Santa Cruz, onde materiais irregulares foram apreendidos. Em alguns dos pontos fiscalizados, não foram encontradas irregularidades. Furtos de fios de cobre ainda são comuns aqui em Cascavel. A gente já mostrou aqui situações em que esse tipo de crime prejudicou atendimentos em órgãos públicos, inclusive serviços de saúde que tiveram que ser paralisados para que o material fosse reposto. Para mudar esse cenário, a fiscalização é necessária, porque ajuda a identificar possíveis receptadores de fios de cobre. Durante a operação, o homem foi detido. Com ele foi encontrado um cabo telefônico que não pode ser comercializado. São sempre os mesmos. São esses ladrões mais muquifentos que temos aí, o pessoal que é usuário de droga, morador de rua, e acaba fazendo esses furtos, subtraindo residências, estabelecimentos comerciais, muitas vezes subtraindo fiação de luz, essa fiação de cobre, que acaba interrompendo o fornecimento de energia elétrica, muitas vezes de pontos de saúde. É uma atividade muito perniciosa, que é gerada tanto na segurança pública, quanto na questão da própria comunidade. Existe uma lei municipal que prevê justamente o combate à receptação desse material de furto. Mas esse vereador acredita que a norma deveria ser mais severa no sentido de controle e fiscalização. Então, se a Secretaria de Finanças não tem pessoas para fazer a fiscalização, nesse mesmo projeto a gente incorporou a Secretaria de Segurança do município, que é a Guarda Municipal. E o funcionário público tem o poder de polícia administrativa. Então, acredito que deveria ver na própria Guarda Municipal, ver alguns agentes que têm interesse, dois agentes, por exemplo, e eles fazerem esse trabalho. As denúncias relacionadas a estes tipos de crime podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197. Ladrões muquifentos, hein? Olha, ainda sobre esse assunto nós falamos ao vivo com o Rogério Antunes. Ô Rogério, como a gente acompanhou na sua reportagem, um dos pedidos do vereador, policial Madril, e para que mais pessoas sejam destinadas à fiscalização desse tipo de crime aqui em Cascavel. E o que a Secretaria fala sobre isso, hein, Rogério? Bom dia. Olá, Ivan. Bom dia para vocês no estúdio, o pessoal que acompanha a gente de casa também. A gente trouxe esse questionamento até o secretário responsável pela pasta de segurança, Pedro Fernandes. Ele está ao vivo, ao meu lado, e vai responder esse questionamento. Justamente essa pergunta do vereador Madril em relação ao que é possível fazer com a Guarda Municipal, dar apoio nesse sentido desses pontos de receptação que existem na cidade, até porque existe uma preocupação com os furtos de fios que estão cada vez mais frequentes, né, secretário? Bom dia para o senhor. Bom dia. De fato, a Guarda Municipal tem feito um trabalho de apoio, tanto as polícias civis e a própria polícia militar, no sentido de identificar pontos na cidade onde, eventualmente, essas pessoas estão recepcionando. Então, esse apoio está sendo feito em várias operações que são praticadas aí duas, três vezes por semana, final de semana, enfim, dia e outurnamente a Guarda está na rua, e verificando eventuais pontos onde essas pessoas possam estar recepcionando os fios ou outros materiais ou qualquer outro ilícito. Então, através também do telefone 153, que é o telefone da Guarda Municipal, se, eventualmente, pessoas ou pessoas tomarem conhecimento de lugares onde as pessoas estão guardando, recepcionando esse material, ligue para a Guarda que nós estaremos fazendo um acompanhamento. Lembrando que a Guarda repassa toda essa informação para a polícia que vai fazer, assim, a investigação, né? Tanto que tiveram ocorrências, inclusive, em pontos públicos aqui da cidade. Recentemente, o Parque Oeste foi furtado, a Guarda esteve lá e repassou tudo à polícia, né? Perfeito. É que pela configuração da Guarda Municipal, nessas situações, depois de ocorrer o fato, nós trabalhamos apenas no sentido de apoio. Então, nós auxiliamos a Polícia Civil e auxiliamos a Polícia Militar, e, notadamente, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, é que fará a investigação e, eventualmente, a prisão, ou ainda mandados de busca e apreensão, ou mandados de prisão, né? Dentro do contexto da investigação ali, para a prisão dos indivíduos que estão cometendo esses ilícitos. E hoje, né, secretário, reforçando que não é possível deixar alguns profissionais da Guarda focados nesse tipo de situação, até por conta da demanda aqui na cidade com relação à segurança pública. Perfeito. E, além de que, a própria configuração da Guarda Municipal, ela não foi feita inicialmente com o intuito de substituir a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Ou seja, nós não temos uma equipe na rua que faz investigação, né? E nós sabemos que, para a investigação, você demanda de policiais à paisana, você demanda de viaturas descaracterizadas, né? E essa não é a característica primordial da Guarda, né? A característica primordial na Guarda, estabelecida em lei, é da Guarda dos próprios, né? Ou seja, dos prédios públicos. E, numa função de apoio, nós atuamos, sim, tanto a transitar, que é o pessoal, a autoridade de trânsito, né? A Polícia Civil e a própria Polícia Militar. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação ao vivo, todos esses esclarecimentos. Esclarecimentos, portanto, os principais canais para você comunicar esse tipo de situação aqui em Cascavel. Lembre-se, 19097, ligação anônima, é só ligar para a polícia e denunciar. Muito importante a participação de todos, né? Ivan, Dani? Mas tem outro problema também, né, Rogério? A polícia prende, a justiça solta. Também em relação aos ladrões de fios aqui em Cascavel. Rogério, a gente já mostrou aqui que a nossa cidade conta com um serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social. Então, todo suporte é oferecido na cidade, mas nem sempre essas pessoas aceitam e preferem ficar onde? Nas ruas, Rogério? É difícil convencer um verdadeiro desafio para a Secretaria de Assistência Social no município, que faz, inclusive, um belo trabalho aqui em Cascavel na tentativa de tirar esses moradores da situação de rua. Inclusive, ontem teve um trabalho intenso aqui na nossa cidade, uma operação da Secretaria de Assistência, junto aí com outros órgãos públicos também, nessa tentativa de ajudar. Porém, muitas vezes, esse trabalho não tem efeito na prática, justamente porque a população está na contrapartida, fazendo a doação de esmolas e isso tem atrapalhado e muito esse trabalho. Portanto, tem um recado, inclusive, do Secretário de Assistência Social do município, Hudson Moreschi. Nós temos realizado em torno de 10 operações por mês para potencializar o atendimento que nós já ofertamos. Porém, infelizmente, as pessoas insistem em permanecer na situação de risco e situação de rua. Tanto que, em cada abordagem que nós fazemos de forma coletiva, são abordadas em torno de 50 pessoas. E a minoria dessas, infelizmente, aceita sair daquela situação, muitas vezes pelo volume de esmola que recebem ainda nas ruas, preferindo ficar nessa situação e vindo contra o atendimento que nós oferecemos. O município oferece todas as condições de alimentação, de roupas, de abrigo, de acolhimento para essas pessoas. Porém, nós temos que trabalhar juntos para garantirmos que elas saem dessa situação de risco e, de forma efetiva, consigam conquistar a sua dignidade novamente. E você que está aí transitando pelas ruas de Cascavel, pare em algum semáforo, viu a pessoa nessa situação, não dê esmola, não faça isso até porque você acaba incentivando a pessoa a ficar, muitas vezes, nessa situação. Portanto, acione imediatamente pelos telefones da Secretaria de Assistência Social. Existe um serviço que faz esse acolhimento dessas pessoas. Então, o poder público é essa função, então não a nossa, de acabar incentivando de alguma forma, né? Muitas vezes a pessoa tenta fazer isso para ajudar, mas acaba atrapalhando, né, Dani?